Odo, Axé Odo Isso é, pra te levar no ilê Pra te lembrar do badauê Pra te lembrar de lá Isso é, pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é, pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro, muito obrigado, Axé Ilumine o mini urumilar Na estrada que vem a cotar É uma leme, é uma leme E quem tem santo é quem entende Quanto mais, pra quem tem oblição e paz Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, faz a festa Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, faz um samba Joga as armas pra lá, traz orquestra Joga as armas pra lá, assuma as armas pra ti Joga as armas pra lá, traz a sua armas Pra te levar no вал meuvinđe pra já, faz a beleza Joga as armas pra lá, faz a sua arma Obrigado.